O que é conhecida a paixão de Nicola Obreiner pela tauromaquia? Há muito que é conhecida a paixão de Nicola Obreiner pela tauromaquia, por isso esta semana a Lux desafiou o ator a viajar connosco até Coruche para entrevistar uma das maiores famílias de toureiros do mundo, a família Riberto Telles. Normalmente vemos o Nicola no papel de entrevistado, desta vez foi o próprio entrevistador, como é que correu? Foi o primeiro mundial, já entrevistei a televisão, como é lógico, mas assim é a primeira vez, foi muito bem, foi muito bom, porque tive um grande entrevistado, e realmente o entrevistador precisa de um entrevistado, e o mestre David Riberto Telles é um, além de ser a pessoa espantosa que todos nós conhecemos, com uma cabeça super lúcida, é um contador de histórias por natureza, e dá prazer em entrevistá-lo, ele faz tudo, ele faz a entrevista. O que é que mais o fascina neste universo das touradas, em especial nesta família? Tudo, nas touradas tudo, fui criado no meio das touradas, criado no meio dos cavalos, sou lentejante de gema, gosto de touradas, assumo tudo isso. E agora para terminarmos, uma boa razão para os leitores da LUX não perderem esta entrevista do Nicolau à família Riberto Telles. Isto sobretudo é um símbolo de união de família, e esta família é uma família que pautou a sua vida, além dos grandes artistas que são computoreiros, são pessoas de uma retidão, de uma honestidade, para consigo próprios, para uma coerência em tudo aquilo que fazem. E esta dinastia de todos eles, chega-se a explicar às vezes, isto é uma família, não são pessoas desgarradas, são uma família. Obrigada, Nicolau. Quanto a si já sabe, não perca a LUX na próxima quinta-feira, em Nas Bancas. A LUX na próxima quinta-feira A LUX na próxima quinta-feira, em Nas Bancas.